Música Fala galera, seja muito bem vindo ao canal Parkour Nova Evolução Eu sou o Daniel, estou aqui hoje com o Alejandro, conhecido como Pano Fala Estamos aqui trazendo mais um vídeo de treino aqui no Orto Florestal Espero que gostem do vídeo Então já deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe nas suas redes sociais Tudo certinho? Então bora para o vídeo e até logo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Então pessoal, foi isso que deu pra gravar hoje Lembrando, se você não for inscrito Se inscreva aí embaixo Clicando no botão se inscrever Deixe o seu like, comente aí embaixo E compartilhe nas suas redes sociais Tudo certo? Então até o próximo vídeo Bons treinos e até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri